Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, começando aqui mais um dia, né? Mais um vídeo pra vocês. Hoje é quinta-feira, pessoal, e eu tô de saída. Vou lá na cidade de Palmeira dos Índios de novo, né? Hoje é dia, gente, de mais uma sessão na dentista, né? Com Bruna. Aí eu vou levar a Bruna na dentista hoje, tá certo, minha gente? Aí, mais um dia aí com vocês, compartilhando com vocês um dia, né? Mais um dia da gente aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, né? Vou ver, gente, se dá tempo, depois da dentista, descer lá no comércio, pra mim tá comprando, gente, uma toalha de mesa, que a amiga Nadejana, ela mandou, né? O dinheiro pra mim comprar junto dos enfeites, gente. Só que não deu tempo. Foi muito corrido, que eu fui comprar os ventiladores. Fui escolher os enfeites, aí com uma pessoa que não era 11 horas, hora do carro vir-se embora, né? Aí, então, não deu tempo. Aí eu vou ver se hoje dá, gente. Não é possível? Assim que eu sair da dentista, eu desço logo pra eu começar, tipo, o ponto do carro. E vou comprar a toalha de mesa. Aí eu vou estar compartilhando mais esse dia aí, pra vocês, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aí o joinha, né? Já são quase 11 horas, gente. Eu vou sair de 11. Aqui o carro passa 11 horas, tá certo? Estamos por a estrada de barro mesmo, por aqui. E é isso aí, né? Deixa aí o joinha aí. Simbora pra vídeo de hoje. Bora lá! Já estamos aqui na estrada, né, Bruna? É sim, oi, pessoal! Aí estamos aqui já é 11 horas, gente. É 11 em ponto. Aí o carro daqui a pouquinho tá vindo, né, Bu? Hoje tá bonzinho, que tá nublado, né, Bu? É. Tá frio. É isso aí, nós vamos mais pra uma sessão dos dentes, né, Bu? Se Deus quiser, logo termina, né? Pra se ver livre, né, não? E aí, gente? Acabei de sair lá da dentista, né? Nossa, Deus, deu tudo certo. No caso, eu falo pra vocês, né, o que foi hoje no dia de Bruna. E agora vamos sair à procura, gente, da toalha de mesa, né? Agora eu vou lá na loja de tecido pra mim olhar as toalhas. Tá certo? Eu tô aqui, ó, no começo. Calchô. Turrasqueira. Ralo. Vou olhar aqui, gente, se tem. Gente, eu entrei aqui na loja pra dar uma olhadinha aqui. Olha que chegou. Na mesma loja que eu comprei naquele dia. Que lindo, gente, olha. Os arranjos. Olha esse. Essa folha, né? Muito linda. Tem assim, ó. Tem assim. Tem as pimentinhas. Eu chamo pimentinha, gente, mas não é. Olha os papai noel. Que lindo, gente. Muito bonito. Esse é 55. E esse, maior. 90, gente. Esse grande, olha. Muito bonitinho. Olha os arranjos. Que lindo, gente. Muito bonito. Tem esses aqui, ó. Olha esse. Assim, ó. Esses galhos. Lindo, gente. Olha. Cada um mais bonito que o outro chegou. Olha. Muito bonito. Tava aqui, gente, olhando. Só achava uns pratos aqui de um material. Eu esqueci o nome do material, mas eu sei como é. Se eu ver, eu sei. Aqui tem várias coisas, ó. Cada peneira grande, gente. Olha. É bom essas peneirinhas assim de alumínio também. Tem muita coisa. Ó. Bastante. Ó o tamanho. Das culé. Olha as coxas. Olha. Depois eu vou comprar coxa dessas, gente. Ó. Aquelas são boinhas. E aí, gente, naquela loja eu entrei e não tinha as toalhas. Ó, aqui a praça tá bonita, hein? Aí eu vou olhar aqui na praça total. E o seu encontro. Tá bem enfeitado, gente. Tá aqui, ó. Aqui de noite deve ser tão bonito, Bruna. Né? Lá na rainha não tem nada dessas coisas, gente. Pra nós não, ó. Isso aqui às seis de noite é muito bonito, gente. Ó, é. Sempre na cidade o pessoal sempre enfeita, né? As praças. Bota muito, não tem nada pra nós lá. Vou entrar aqui nessa loja. Pra mim ver seu encontro. Vou entrar aqui. É, tem bastante coisa aqui, ó. Olhando aqui, gente, seu encontro dos pratos. Aqui é parte de brinquedo. Não tem, gente. Já entrei em quatro lojas. Não tem. Acredita. Tem livro. De vídeo. Os que eu tava procurando, não tem, né? De jeitinho. Já rodei. Não acho. Ó quando tá sapando na casa. Espanela. Árvore. Gente, encontrei a estuália da mesa. Aí comprei o tecido. Pra poder tá mandando em banhar, né? Minha tia se lê de banhar. Aí eu já escolhi. Vou levar uma cor dessa, porque é duas mesas, né? Puxa aí, Bela, essa corzinha. Uma dessa e uma dessa. Aí em casa eu mostro pra vocês. Direito. Mas tem muitíssimo aqui, ó. Bastante. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Agora, vamos comprar um sorvete pra Bruna botar em cima desse dente, né, Bruna? Uhum. E vamos subir pra o ponto do carro. Vou entrar aqui, gente, na Americana. Pra olhar se eu acho os pratos aqui. Olha se eu encontro. Tem várias coisas, gente, na promoção aqui, ó. Tem creme dental de seis cada. Ó, tem creme. Tem uma que coisa que eles botam aqui na frente. Na promoção. Chocolate. Mas chocolate, por enquanto eu tô um pouco fora, né? Tá caro. Tá. Eu vou ver se eu acho, ó. Os copos, as taçaszinhas. Tá de trinta reais, ó. Essas taças. Ainda tá caro. Tá barato, não. Vou olhar se eu encontro. Eu tô aqui na parte aqui, viu, Bruna? Depois tu vem. Eu vou olhar aqui, gente. É por aqui. Ó, só tem plástico. Por aqui, panela de pressão. Não tem, gente, enfeite nenhum. Nem vocês podem ver de Natal aqui. Não tem bola. Não tem nada. Toda vez que eu venho, eu passo aqui. Pra ver se tem. Mas não tem. Os tapetezinhos pequenos. Deixa eu olhar aqui dessa outra parte. Se eu encontro. Se eu não encontrar, eu vou perguntar. Ó. Aqui só é panela. E, ó. Mais ou menos desse material aqui, gente, ó. Tá vendo, ó? Esse material aqui. Mas não tem. Já entrei em várias lojas. Venho subindo no comércio, em toda loja. Eu entro e não encontro. De jeitinho. Não tem. Aqui é a parte de copo. Ó. Vocês podem ver. E já em cima da hora do carro já ir embora, gente. Mas se mesmo passei por aqui, ó. Chocotone. Vinte e dois reais. Uma delícia. Muito bom. Deixa eu ver. Ó, gente. Não tem. A parte de... Daquelas coisinhas ali mesmo. Não tem, ó. Isso aqui é doce. Ali é chocolate, ó. Aí se fosse pra ter... Os pratos eram ali. Mas não tem, ó. Vou perguntar a menina se vai chegar. Ó. Esse sabão é tão bom. Vinte e sete reais em líquido, ó. Tá ali. Espia não sei o que. Caderno. Ah, pô, gente. Eu tô besta. Porque não tem nenhum efeito de Natal, ó. Como vocês podem ver. E nem encontrei os pratos. Mas vou perguntar-me se os pratos vai chegar. Não tem um de Natal, né? Que eu quero comprar. Tem uma parte de shampoo ali, só. Tem não. É só chocolate. Já vou aqui, gente. Saí da Americana. E já vou aqui na calçadão. Pra poder pegar a principal pra ir embora. O ponto do carro. Deus quiser. Bem movimentado, viu? Que é logo do celular, ó. Minha gente tá acabando de chegar, não foi, Bruna? Foi. Aí não gravei mais nada pra vocês. Também direto foi pro carro. Foi o carro muito cheio. Só não tem nem como mexer nem os braços, Bruna. De tanta gente, né? Aí, pessoal. Já cheguei com Bruna. Ela ajeitou o jeito dela, né? Mas, uma vez, graças a Deus, deu certo. Foi ajeitado mais dente. E cada vez que a gente vai, vai diminuindo, né, Bruna? É, sim. Pra pensar que não tem terminado o tratamento dela dos dentes todos. Se Deus quiser. Aí, minha gente. Vou mostrar pra vocês as toalhas de mesa que eu disse pra vocês que eu ia sair à procura hoje, né? Que da outra vez não deu tempo de comprar. Que foi a amiga Nadejana que mandou. Eu comprei junto com aquelas coisas. E eu acabei não comprando porque não deu tempo. Então, eu vou mostrar pra vocês as toalhas que eu comprei. E mais algumas coisinhas que eu comprei lá, tá certo? Começando, sabe que foi um... Que eu comprei lá foi um fio dental pra Bruna, né, Bruna? Mas, quando a gente mandou... Foi. Tem que usar... Deixa aqui, mas não é mais um tipo dessas coisas, né? Uhum. Um porta-retrato, gente, que eu comprei pra colocar uma foto de Bruna. Que tem dela do casamento da minha irmã, quando ela foi porta-aliança, né? Ela com 4 anos, gente. Tão bonitinha. De mãe, pequena. A menina de mãe, né, Bruna? É. Aí, eu quero colocar, gente, lá na RAC, né? Depois, eu vou mandar fazer, gente, um quadro bem bonito dessa foto de Bruna. Que é Bruna bem bonitinha, gente. De porta-aliança, pequenininha de mãe. Aí, eu comprei esse porta-retrato pra eu colocar a foto dela. Aí, aqui, ó. Que eu comprei lá. Essas xícaras. Ó. Foi bem baratinho, não foi, mãe? Foi em conta, 15 reais. Foi? 15 reais, gente, essas xícaras. Acabem a pessoa achando tão caro, né? 20 e tanto, né? E as cordas de Natal, gente, nessas épocas é muito caro, né? Aí, foi assim, um sinuzinho. Essa assim, ó. E mais essa. Foi na de jantar também, não foi, Bruna? Foi. Que mandou, gente, ó. Muito lindo. Aí, Chico, uma minha, uma de Bruna. É. E uma de Jadielson, né, Bruna? Uhum. Ó, tá aqui a xícara. Aqui a toalha. Vamos mostrar aqui, ó. Gente, deu uma pausa assim, mas os cachorros que tá latindo, a gente não passando ali. Aí, eu fui reclamar, né, perguntar latindo com o povo. Ó, gente, aqui, comprei essa aqui. Essa daqui, gente, vai ser a toalha daqui de dentro da mesa, pra noite de Natal, né, Bruna? É. A gente forrar ela, gente. Eu achei muito linda. Todas as duas são bonitas, né, Bruna? Uhum. Aí, essa vai ser aqui. Eu não quis uma toda vermelha aqui pra dentro, não. Porque tem as decorações que a gente coloca o vermelho, né, de Natal. Mas ela é muito linda. Ó, mostra aí, direitinho, a estampinha dela. Tem os desenhos do Natal, né? Já tem aqui a barrinha, ó, vermelho, né, Bruna? Uhum. E no meio, né? Aí, pronto. Aí, ela veio assim, ó, que a gente compra pro metro, né? Aí, eu vou mandar a minha tia Cileda, eu vou pedir a ela, um horinho de tempo, porque ela é muito sem tempo, gente. Mas eu vou pedir a ela, esse favor pra ela embanhar, né, aqui. Nela desfio todinha. Eu vou até perguntar a ela qual é o dia que ela pode, pra eu levar, pra ela fazer esse serviço. Só eu mando, quando ela descer da casa, minha avó, ela já leva e deixa lá, que ainda tem tempo, né? Tem dias ainda, pra ela fazer esse favor aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Toalha de mesa. Que é dessa aqui, pra dentro de casa. E essa toda vermelha, como lá fora não vai ter decoração em cima da mesa. Aí, ó, comprei essa assim, ó, toda vermelha. Bonita também, né? É linda. Bonita também, gente. Ó. Né, Bruna? Aquela aqui é mais vermelha. Achei bonita ela. Aí, essas duas foram por metro. Eu vou pedir pra minha tia Silêncio fazer o desembanhamento dela, né? Aí tá aqui a toalha. E tá aqui, gente. Foi a Bruna que pegou lá na loja? Foi. Não foi, Bruna? Pra botar na árvore, né? Pronto. Esse ursinho. E aqui, gente, eu comprei as bolas que eu falei pra vocês que ficou um arranjo sem fazer por conta das bolas. Que as bolas não deu. Aí eu trouxe os dois pacotes de bolas. Porque eu quero variar, né? Como minha decoração é vermelha e dourada, aí eu trouxe um de cada pra colocar naquele vaso. Né, isso? Tá aqui as bolas. E comprei, gente, mais esses arranjos. Porque meus arranjos é mais vermelho. Aí eu quero botar o dourado também, né? Depois eu vou colocar em cada arranjo um douradinho desse. Pra ficar mais bonitinho, pra não ser só vermelho. Ele é assim, gente, mas depois ele... Quando a gente tá reitado todinho, ó. Os galinhos ficam tudo abertinho, né? Ó. Lindo, né, Bruna? Uhum. Agora a gente só que cai em brilho. É, viu? Pode deixar na bolsa. Aí peguei dois desse, como eu tirar vocês, e peguei um desse. Olha como é lindo. Esse também, né? E um desse. Ó. Esse é parece com aquele vermelho, né, Bruna? É. Porque tanto faltam um, gente, eu fiquei sem flor pra colocar no que tem, ainda pra fazer. Eu só fiquei com um daquele da frutinha vermelha, que eu chamo pimentinha, mas não é, né? Vocês sabem da minha resenha, que eu chamo assim sem ser. E ficou um daquele, foi dois e um vermelho. Aí foi porque a boca do jarro, ele é muito larga, né? Aí eu comprei esses aqui pra botar também no jarro que falta. Aí eu comprei dois desse e comprei esse aqui, gente, ó. Bem grandão. Ele é bem bonito, ó. Eu tô tirando e colocando na sacola, gente, mas o brilho. Filma ela tudo de brilho. Ó. Olha esse que galho. O rapaz da loja disse que esse ano veio três galhinhos, mas disse que o ano passado ele veio só um, gente. Galho desse, ó. Mas é bonito, né? É. Esse grandão. Aí tá aqui, gente. É muito feliz, pessoal. Muito feliz mesmo porque esse ano, né? Eu ganhei minhas coisinhas de decorar a minha casa. E é isso aí, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Compartilhei com vocês aí meu dia. Hoje como foi, né? Foi um pouco. Só que eu mostrei aí pra vocês. Não andei muito lá. No dentista fui ligeirinho no... Como é que chama, minha gente? No centro. E olha que as palavras engolem. Fui no centro. Comprei essas coisinhas, né? E já fui pra o ponto do carro. Tá certo? Quero estar aqui mais uma vez, gente. Agradecendo a vocês pelo carinho, né? Pelo carinho de vocês. Tá certo? Agradecer sempre, gente. Sempre. E quando eu agradeço, gente, é a todos. Todos vocês, né? Que estão aí sempre felizes por mim. Assistindo meus vídeos, curtindo. Assistindo uns anúncios pra me ajudar, né? E eu só tenho a agradecer, gente. A todos vocês pelo carinho, né? Que Deus dê muita paz, saúde a cada um de vocês. Muita felicidade, né? Isso, gente. Que a gente primeiramente tem que pedir a Deus, né? Muita fé em Deus. Que Ele sempre reforça nossa fé, né? E pedir saúde a Ele e paz na nossa vida. Porque a gente sem saúde, sem Deus, sem saúde e sem paz, nós não somos nada, não é isso? Mas quando nós temos Deus primeiramente, saúde e paz, aí sim nós somos felizes. Pode ter certeza. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o joinha. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente. Em cada um de vocês. Um cheiro no coração. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.